O suspeito teve acesso à joalheria, que fica dentro de um dos maiores shoppings de Goiânia. Segundo a polícia, em poucos minutos ele colocou os objetos nessa mochila e levou cerca de 3 milhões de reais em joias. O suspeito, que não teve o nome divulgado, passou a noite de sábado para domingo escondido dentro do shopping. Ele aguardou que todo o shopping tivesse vazio, tivesse acabado a movimentação, por volta das duas horas de domingo. Ele entrou pela duta de ventilação, quebrou o teto da joalheria e subtraiu as joias. Voltando para a loja que ele passou a noite, aguardou até a movimentação do shopping iniciar e saiu do shopping com os objetos furtados. Essas imagens de circuito de segurança divulgadas pela polícia civil mostram um carro branco se aproximando do estacionamento do shopping às 6h54 de domingo. Segundo as investigações, o motorista do veículo deu apoio na fuga do criminoso. O homem que invadiu a joalheria e a mulher dele foram presos em Santo Antônio do Descoberto, no entorno de Brasília. A polícia recuperou joias que vão passar por uma perícia para identificar se são da joalheria furtada. Foram recuperados objetos vinculados a esse furto. Esses objetos vão passar por perícia para vincular realmente se são provenientes dessa joalheria ou não. Até porque foram achados vários outros objetos semelhantes a joias. Então eles vão passar por perícia para que seja feita a devida vinculação. Agora, a polícia quer saber se há mais gente envolvida e se o crime teria sido encomendado. A investigação continua para identificar tanto os demais envolvidos nesse fato específico, nesse furto, quanto possíveis receptadores, pessoas que adquirem esses objetos para que possam revender ou desmanchar ou adotar qualquer outra finalidade lícita. Obrigado. Obrigado. Obrigado.